Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha mãe Oi, galerinha! E, bom, a gente veio fazer um vídeo muito pedido por vocês Que a gente já fez aqui no canal Só que foi com o Toddynho Mas, dessa vez não é com o Toddynho É com o Danoninho! Vocês pediram muito, galerinha A Duda pediu pra vocês botarem no comentário Se vocês queriam outro vídeo desse E vocês encheram o comentário Duda faz o dois, Duda faz o dois, Duda faz o dois Estamos aqui pra fazer o dois E agora a produção se superou A produção fez com Danoninho, galerinha Ai, Jesus Quem gosta de Danoninho? Comenta aí embaixo nos comentários Eu amo A Duda, mais ou menos Não gosta muito, mas eu amo Danoninho Danoninho é tudo de bom, gente Ai, eu gosto todinho Duda e tem alguns Danoninhos perdidos por aí Se você encontrar algum Danoninho, você vai ter que comer Eu vou Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal Já vai deixando seu like, se inscreva No meu canal, caso você não seja inscrito E também não esquece de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então, bora lá Na minha comédia não tem príncius Chega mais pessoal pra conversar tudo de novo Tem até microfone, ó E se vocês não viram o clipe da Duda, galerinha, tá aqui em cima nos cards Tá muito legal, tá muito lindo Vão lá, deixa bastante like Se vocês gostarem, a Duda faz outro clipe, né Dudinha? Sim O papai já posicionou aqui E vamos lá, eu começo De novo? O outro você começou Tá bom, pode começar Eu sou boazinha, pode começar Então tá bom Eu quero esse primeiro aqui da frente O que que é, Duda? Gente, é engraçado que não dá pra ver nada do que que é aqui Tá muito transparentezinho aqui em cima A produção tá se superando Tá tudo limpinho A gente não tem nem como saber o que que tem aqui dentro Da folha Mas é tudo preto lá dentro Não tem como Gente, como ele fez isso? Eu vou apertando E aí? Quero ver se... O que que é, gente? Que mistério! Peraí O que que é isso? Mentira! É tinta? É cola roxa É cola roxa! Ela já começa tudo assim com cola Gente, no episódio passado eu comecei com cola também No episódio passado você pegou todas as colas Ai, quero pegar tudo de novo também Vou deixar nenhuma pra você E no Danoninho é um pouco mais fácil de tirar do que o Doutor Odinho É? É Não sei, que ainda não tirei o meu Ai, né? Então aqui vamos fechar nosso Danoninho Que é roxo Gente, olha que lindo Agora é minha vez Então vai Ai, meu Deus Eu fico tão nervosa nesses desafios Incrível Peraí, você pegou amarelo? Eu peguei uma amarela de morango e banana Então vou pegar vermelha e eu quero aqui do meio esse Do finalzinho, né? Ai, Jesus Pior o peso Não tem peso Só que esses Danoninhos também não são pesados Não são pesados, eles são levinhos Eita, aí é durinho de abrir O que que é? A derrama, mamãe Gente, será que é Danoninho? Ai, Jesus Vai dar pra beber? Ai, é cola verde! Que legal! Ai, eu peguei cola Eu peguei cola Gente, que cola linda! Eu peguei cola Ai, Daninha Mas eu também amei a minha roxa Eu também peguei cola Ai, roxa e amarelo Ai, que lindo esse verde, gente Peraí, porque tudo me pertence Eu vou apertar tudo esse saquinho Que tem que cair tudo pra mim Eu vou voltar com o meu aqui, né? Vai que cai mais alguma coisa Pronto Peraí que eu tô voltando com o meu Vai que cai mais É meu, me pertence Gente, o meu eu tirei tudo Então vamos lá Minha vez novamente Aí eu quero um vermelhinho de morango E eu quero este Ai, Jesus Ai, o que que será, gente? O que que é isso? Cola, cola glitter Glitter não, cola transparente É cola clear? Que tá bem líquido Tá muito líquido, é Então tem detergente aí nesse meio Então será que é detergente, Duda? Voltamos com o ovinho mexido Ovo dessa cor, Duda? Um ovo roxo Então eu acho que você tirou detergente, né? Gente Você vem cheia de detergente? Eu vou Meu slime vai ficar cheiroso Nossa E pra que que presta detergente no slime? Não sei Ah, louca Mas tem Gente Ai, olha Eu quero ir logo porque eu Eu tirei que cor? Você tirou verde Não Verde eu sei Tampa verde Você tirou vermelho 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 Então eu vou na amarela agora Ai, meu Deus Gente, agora é um ovo mexido com cor roxa Ai, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem barulho Ai, será que é glitter de novo? A mamãe sempre pega glitter Eu peguei glitter Eu peguei glitter Não dá pra ver nada Não sei se é glitter Mas derrama, derrama, derrama Ah, essa mamãe Desafou Ai, olha Nossa, tem bastante aí dentro É, mas eu não vou botar tudo não Porque eu gosto, mas eu gosto de pouco porque ela cai Chega Tem mais aqui, galerinha Mas eu não quero mais não Tem bastante bolinha de vapor Mas a mamãe não quis colocar muitas, ó Foi Gente Vamos lá, de novo Agora eu E eu quero Ai, meu Deus Vamos ver um amarelo Eu quero esse do final Nossa, tá muito leve Ai, meu Deus Acredito Roxo com glitter roxo Ah, não Eduarda Gente Não, Eduarda Gente Caraca Ele é um vídeo sortuda Ela tirou roda Me dá um pouquinho aí do seu glitter Ai, obrigada Obrigada, obrigada Não caiu nada Mas ficou bem Ela foi boa Acabou Eu joguei tudo no meu Ai, corta Corta Tem tesouro aí não? Corta Ah, tem, 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 tem Aqui do ladinho Não, minha filha Não, corta aqui Porque você cortou na embalagem Você vai perder a embalagem torda Isso Porque o que tiver agarrado na embalagem Olha, pega a sua Toma, minha colher Eu te empresto Porque o glitter te pertence A gente não pode jogar glitter fora Glitter é vida Verdade Acho que foi tudo Foi tudo Agora devolve minha colher Eu emprestei porque ia ficar cheio de glitter Deixa aqui Mas tá bom Eu tenho um slime super glitter Glitter roxo com tinta roxa Você é muito sortuda, Duda Eu tenho praticamente uma slime pronta Olha que lindo Então, galerinha, é minha vez Eu acho que eu fui no vermelho Mas tem mais vermelho Eu acho que eu vou no vermelho de novo Eu não lembro Ah, eu vou nesse último Então pega Tá pesado Tá Tá pesado agora Então vai Ai, Jesus, o que que será? Não enxerga nada dentro Ai, que nervoso Vai, mãe, vira Mentira É cola clear Não tem cheiro Não tem cheiro Então é cola É cola clear É cheiro de cola É cheiro É cheiro Ai, cola clear Cola clear Cola clear Cola Olha quanto Eu vou ficar com slime enorme Quem tá ficando com slime grande é a mamãe Cola clear Cola clear Ai, adorei Ai, amei, 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 amei Ai, tudo meu Chora não, bebê O seu vai ficar lindo Tá? Tá bom Que coisa linda Sua vez, Dudinha Está benzendo aí Os taronis Faça aí alguma coisa boa Não, eu estou tentando aqui Sentir o que cada um tem, ó Ai, meu Deus Esse aqui é o que tá melhor Hum Quero esse Que lindo Hum Meu Deus Um minuto de silêncio Nossa Voou no cabelo dela Fiquei agora de boca aberta Porque é lindo esse rosa que a Duda tirou, cara E é uma cola diferente É tipo clear É tipo uma cola clear Gente, eu acho que é uma clear com cor Olha, a minha slime já não tá mais ovinho mexido, pessoal E ela continua roxa Olha que linda Ai, ela é muito sortuda Tem cola no meu cabelo Tem cola no meu cabelo Minha vez, minha vez, minha vez Ai, eu tô nervosa Só tem dois amarelos Eu acho que eu vou no amarelo, Duda E, galerinha, comenta aí Qual slime você já tá achando mais bonito Isso E se você quer mais vídeo desse Coloca aqui embaixo nos comentários Que a gente vai fazer Que a gente tá adorando isso E eu vou é nesse Tá pesado Tá O que será que tem nesse amarelo? Que eu tô nervosa Põe aí Cara, essa produção tá demais Não tem como a gente saber o que tem Tá tudo limpinho Tá tudo direitinho Olha aqui, gente, parece que a... Vou descobrir agora Vou descobrir agora Cola Laranja Laranja Coral Com verde O que será que dá? Happy Halloween Happy Halloween O Halloween já passou, Eduarda Mas olha que linda Parece também ser da mesma que a minha Que? Parece ser da mesma que a minha Meio clear, não é? Olha que bonito tá meu pote Verde Clear Coral O meu ele tá... É... Com muito glitter Nossa produção arrasa no glitter, não é? Arrasa mesmo Ô, peraí Que eu embolo tudo Porque tudo me pertence E eu não quero deixar nada no potinho Que eu sou gulosa Gente, tá tão limpinho Que parece que chegou assim Parece que já tinha as matérias de slime dentro Dudinha Eu vou Nesse primeiro vermelho Porque ele está sozinho E tá muito pesado Hum Ai, eu quero saber o que que é Hum, que cheiro de danolinho É danolinho Cheiro de danolinho? Hum Hum Que delícia Tchau, gente Volta aqui Vamos terminar essa slime, garota Quero beber meu danolinho Um pouquinho Eu quero Fui eu que tirei essa danolinho Você falou que me deu um pouquinho Pode pegar Galerinha, não é propaganda da danolinho não Mas da danolinho Se quiser patrocinar Tamo aí, né Posso comer mais? Pode Eu sei que você não gosta muito Eu adoro Pode beber Hum Agora é meu Vou beber depois, gente Ah, que delícia Minha vez, minha vez, minha vez Ah, mas o ruim é que eu perdi Dois vermelhos e um amarelo Vou fazer o que? Vou pegar um vermelho E pra ficar um amarelo vermelho Papai Eu Você Esse é o amarelo Vou pegar o vermelho Pra poder ficar o vermelho por último E... Esse é o último Ai, Jesus Tá pesado? Mais ou menos Será que é danolinho? Abrei Será que eu vou pegar essa danolinha? Tomara, cara Tô louca pra tomar Danolinha Tô furida Não sei Nervosa Vai 3, 2, 1 Vira Tem nada Tá sentindo cheiro de danolinho? Não Ai É alguma coisa vermelho Mas é grosso Eu acho que é corante vermelho Porque é muito grosso E tá pegando Produção, é tinta vermelha? É tinta corante? É tinta vermelha Cara, eu tirei tinta vermelha É... Verde Loft E... E coral Que cor vai dar isso, Jesus? Gente, eu já misturei o meu Porque eu sou muito ansiosa E eu sempre misturo Ai, mas eu acho lindo assim Quando meu pote fica assim Eu gosto de misturar só no final Então... Mas o meu verde sumiu todo Então eu tirei tinta vermelha Tirei... É... Cola coral e cola verde E cola glitter Ai, o meu slime dessa vez vai ficar enorme Porque eu tirei... Ah! Descagada Tá bom Vamos Foi Galerinha, o papai botou agora um do lado do outro Porque só tem dois E Dudinha Qual que você vai querer? Eu tô nervosa Eu não sei qual que eu quero Esse Esse? Então tá, vai Deixa eu devagarzinho Pensa Tá, eu vou deixar o meu O meu tá pesado Eu vou deixar ele aqui Vai, Dudinha Com o seu Depois eu vejo o meu Que eu tô nervosa Três, dois, um e... O que que é isso? O que é isso? Saiu água É cola branca É cola branca! Uu! Ai, eu vou ter um slime enorme Ai, ela tá cheia de cola Ai, que lindo Gente, eu tirei glitter Eu tirei cola roxa Eu tirei cola rosa E eu tirei cola branca Eu tirei cola branca Eu tirei cola Vai ficar enorme Não gostei Então ela ficou maior do que o meu, cara As suas colas tinham mais do que a minha O meu é o último Não tenho o que escolher Ai, eu tirei outra cola Eu tirei outra cola O meu vai ficar maior que o seu O meu vai ficar maior que o seu Ó, olha lá Tá duro Ih Você tirou da Norinho De morango e banana Ai, eu tirei da Norinho Ai, eu quero experimentar É gostoso Pode experimentar? E eu taquei dentro do meu slime Será que vai dar certo? Tem gostinho de maçã É bom Não é propaganda do Danoninho Mas é gostoso A Duda não gosta muito de Danoninho Ainda mais assim misturado Duas frutas Mas esse tem gostinho De maçã, não é? Docinho Devolve que é meu, tá? É um docinho No final é meio acidozinho Ai, é muito bom Bom mesmo? Eu adorei Nossa Guarda pra gente depois de comer Não, eu vou comer tudo Não, guarda pra mim Antes que ela pegue, ela é gulosa Então tá bom Eu também Só que o meu é de morango Que que é isso? Comeu da Norinho inteiro Não deixou nem um pouquinho pra mim É meu Eu tinha que comer logo todo Eu sou gulosa Acabei Que que é isso? Ela acabou com o Danoninho É porque eu sou gulosa Eu pego tudo até o final Vou roubar um pouquinho do glitter Que ficou da Duda E galerinha A gente não colocou o ativador Dentro dos Danoninhos A gente vai ativar agora Então nós vamos ativar o nosso slime E vamos ver o que que dá Eu quero ver minha cor Eu já joguei o ativador na minha Ih Vai ficar vermelho Vai ficar um vinho Ficou um vinho Olha que lindo, gente Olha, galerinha A cor que me ficou Ficou vermelho Ficou vermelho Vem vermelho engraçado Ih, vai ficar uma slime vermelha Vai ficar bonito, né? Gostei Ai Eu acho que vai ficar bonito Então vamos ativar, Dudinha Galerinha, nossa slime já está ativada E nós voltamos agora Olha a minha Ficou bem vermelhona Eu achei linda a minha E a minha ficou roxinha Da Duda também está muito linda As cores das duas estão muito bonitas Agora a textura Olha, a minha está se abrindo bem Olha, ainda fica clear Uau Hum A minha, gente Ela também Se abre E está clique Vamos ver Está clique, Duda Agora vamos ver o meu clique É que a minha está grudenta E não faz tanto Mas, ó Está clique também Gente, acho que as duas ficaram perfeitas E deu super certo de novo Cada um pegou as colas E um danoninho Verdade Deu super certo Não é? Super certo A gente sai desse desafio super feliz Que cada um odeia no slime Olha que lindo, gente Ai, eu quero tentar fazer uma bola Eu não sou boa de bola Posso ver como está a textura da sua? Pode Espera aí Vamos Cara, mas Galerinha, minha slime está fazendo bolha E agora eu estou mexendo Ai, eu não sou boa de fazer bolha Então isso não vale Que não é que a minha não esteja fazendo Mas eu não Ai Eu não sou boa Você tenta fazer uma bolha com a sua? Tenta, por favor Ai, da Ai, da mamãe está muito boa Aham Gostou da minha? Ó, que a minha é minha Gente, a gente trocou aqui para ver E a da mamãe está muito boa A da mamãe também está uma delícia Olha, não está cli? Oi Ai Gente, que lindo Eu sou veia sua de vermelho Ah, não tem problema não Ó, vamos fazer para a gente se despedir Ó, olha aqui Ai Oi Nossa, da mamãe está muito boa Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Ai, me cheirou Se gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal da Duda E Tchau, tchau Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda E Tchau, tchau Uh, isso é a própria gente pauta a cara Mas até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto